Eu quero conversar agora com uma pessoa que é um exemplo de dedicação Força de vontade, estou aqui com o Leandro Leandro, obrigado pela sua presença aqui Você mandou pra nós Leandro mandou pra nós um e-mail para o programa Dizendo que ele é deficiente visual Estudante de direito Mas enfrenta uma séria dificuldade O Leandro, onde é que você mora? Que cidade você mora? Moro no interior de São Paulo, na cidade de Alumínio Alumínio? Isso Ué, onde é que fica alumínio? Perto de que? Perto de Sorocaba Perto de Sorocaba? Alumínio, perto de Sorocaba Você está na faculdade, é isso? Isso, é a faculdade de direito E como é que você faz pra acompanhar o curso de direito, já que você é deficiente visual? Atualmente eu estou estudando através do áudio Do áudio? Isso Você não tem aquele método Braille? Não Mas você sabe Sei Mas você não tem? Não Fui alfabetizado em Braille E existe esse material em Braille pra você estudar? Existe? Existe, mas é muito difícil de conseguir Leandro, você pediu uma impressora especial Como é que é essa impressora? É uma impressora Braille Que eu posso, eu mesmo, sozinho Fazer todas as tarefas diárias Da classe Transferir todos os meus materiais Pra poder estar estudando com as provas E ter mais independência E é muito cara essa impressora? É Infelizmente pra nós que tem essa deficiência O material em Braille E vai falando no microfone que está escrito Que está em Braille Eu não sei Eu seguro o microfone pra você Leandro Aí você vai lendo e você vai falando Olá Leandro Olá Leandro Nós Somos Da Sociedade Laramara Um centro De Referência Na Área De Deficiência Visual E Nossa Missão É Apoiar A Inclusão E Pessoas Como você Na sociedade Na sociedade Na sociedade Conhecemos Sua história E Nos Comovemos Com isso Determinação E Força De vontade Mas Nós Não Vamos Lhe Dar Tem mais uma Pácil Aqui A gente Esqueceu De dar A carta Não Acabou Essa Idadezinha Tua Tem que começar a pôr Nos reportes mais Novos Aqui Porque tem mais uma parte Da carta Que ele escreveu Termina de ler Eu não A Lara Ela esqueceu De dar A outra parte Ele termina de ler Não vamos Lhe dar Somente A impressora Braille Vamos Lhe dar De Presente Também Um leitor De textos E Esperamos Que isso Que Você Seja Um bom Estudante Um Muito bem Galera Agora Pega o microfone Ligue com o microfone Deixa eu conversar Com os representantes Cadê a luz aqui Não tem luz Acendeu a luz Você É da Laramara Exatamente Ratinho Quem é o representante da Laramara Você que é o representante da Laramara Olá Ratinho Você está bom É um prazer Prazer Muito bom Tá aqui Te vem aqui Ratinho O Aramara se comoveu Com a história do Leandro Como se comove E atua Também Na Inclusão De pessoas com deficiência visual E múltipla deficiência Nossa associação É uma ONG Não governamental Né Sem fins lucrativos Foi fundada Pelo casal Mara e Vitor Fiales Temos 22 anos Já de atuação No Brasil Ratinho E já atendemos Mais de 11 mil famílias Tô vendo aqui Que o Leandro Tá muito emocionado Que você já falou disso Leandro mais uma vez Ele merece Ele merece Ele está recebendo Ratinho Não da Laramara Mas dos nossos parceiros Internacionais A Rimewar Que é uma empresa canadense Um leitor Está dando pro Leandro Um leitor de livros digitais O que existe Mais moderno Mais moderno E Leandro Você além de imprimir braile Você está recebendo Da empresa Viu Plus Que é uma parceira Da Laramara Não só uma impressora Que imprime braile Mas a mais moderna Que imprime Ao mesmo tempo Braile e tinta Leandro Parabéns pra você Muito obrigado Muito bom Olha Eu fico muito feliz Eu quero que você leve O nosso abraço Associação Coloca por todos os endereços Da Laramara Todos os endereços Laramara Coloque embaixo Porque é o tipo Da associação Que quando você Pode ajudar Uma associação Ajude essa Porque essa é muito séria Nós agradecemos A oportunidade Ratinha Agradecemos mais uma vez Os nossos parceiros A Rimewar e a Viu Plus Que possibilitaram Foram essas empresas Que doaram pra Laramara Doar ao Leandro Que beleza Que maravilha Que maravilha Leandro Você está feliz Fala no microfone Muito Está feliz Meu sonho foi realizado E olha Isso daí É o que tem De mais moderno Não tem mais nada moderno Que isso Você vai imprimir É da Holanda É da Holanda Esse aparelho Ela é americana A impressora E o leitor de livros É americano No caso É canadense E essa impressora Ratinha Ela imprime Inclusive figuras Nós imprimimos Para o Leandro Inclusive a figura De um Papai Noel Em alto relevo Em braile Já que Estamos ainda Meio que festejando Exatamente Exatamente Bom Eu quero agradecer Você Beto Você ter vindo Por ter participado Do programa Viu Nós que agradecemos É importante Deixar Aproveitando O seu programa Para dizer Da importância Dos governantes Das pessoas Dos dirigentes públicos Em se aterem Em se aterem Um pouco mais A questão Da educação Do acesso Ao trabalho Do direito A educação Ao transporte Ao lazer A pessoa Com deficiência Visual Porque nós somos Milhares Milhões No Brasil Que precisamos Dessa atenção Hoje nós fizemos Para o Leandro Existem milhões De outras pessoas Precisando de recursos Compatíveis E é importante Que sejam Criadas políticas públicas Que atenda Essa demanda Ratinho Muito obrigado Obrigado Parabéns Que Deus abençoe Vocês todos lá Um abraço Obrigado Obrigado Valeu Olá Aramara Ok